Se vai dizer alô e eu vou dizer te amo Vai perguntar quem é aniversário Eu canto apaixonada por você Iê, 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 iê Se você desligar, vou parar na sua casa Faça serenata na sua calçada E a rua inteira vai saber Por quanto eu sou apaixonada por você Tiago Nossé Claros, Renata Araújo, Leandro Costa, sucesso todo Aí, eu estou pensando um jeito de falar contigo Tento me aproximar na hora, eu não consigo Pois sempre tem alguém bem perto de você Iê, 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 iê Se eu ficar aqui parada, sei que posso acabar te perdendo A mente está travando e o coração dizendo Seu nome declarar vai parar de bater Oh, menino, não tenho culpa sem se teu olhar vacina O cheiro desse teu perfume me alucina Lembrar da tua voz me deixa com vontade de te ver Oh, menino, pra ter você comigo eu passo até promessa Te espero por mil anos sem nenhuma pressa Só o que me interessa agora é te ter Meia-noite estou ligando pra você Meia-noite estou ligando pra você Você vai dizer amor e eu vou dizer te amo Vai perguntar quem é e nessa hora eu canto Tento apaixonada por você E a rua inteira vai saber E você vai ligar eu vou dizer te amo Vai perguntar quem é e nessa hora eu canto Tento apaixonada por você Se você desligar não para na sua casa Faço serenata na sua caçada E a rua inteira vai saber O quanto eu sou uma apaixonada por você Oh, menino, não tenho culpa sem se teu olhar vacina O cheiro desse teu perfume me alucina Lembrar da tua voz me deixa com vontade de te ver Oh, menino, pra ter você comigo eu passo até promessa Te espero por mil anos sem nenhuma pressa Só o que me interessa agora é te ter Meia-noite estou ligando pra você Meia-noite estou ligando pra você Você vai dizer amor e eu vou dizer te amo Vai perguntar quem é e nessa hora eu canto Tento apaixonada por você Iê-noite estou ligando pra você Se você desligar não para na sua casa Faço serenata na sua caçada A rua inteira vai saber Iê-noite estou ligando pra você Tengo no Cicla No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra No começo eu entendia, mas só era cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante É uma cilheira pra essa outra Chora, sofonia, chora É chiadinho nos teclados Nem começar a falar Na sua cara tá entregando o que aconteceu Não canso nem vou cansar Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar Quando ela te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ela te evitar Você me liga e fala bem Eu vou correndo te salvar E se ela te quiser chorar Chora no meu caro, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu caro, bebê Com ela é de tristeza e com mim é de prazer Chora no meu caro, bebê E deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu caro, bebê Com ela é de tristeza e com mim é de prazer Então chora, bebê R. Silva Matos Fala nessa fitness academia Nem começar a falar Na sua cara tá entregando o que aconteceu Não canso nem vou cansar Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar Quando ela te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ela te evitar Você me liga e fala bem Eu vou correndo te salvar E se ela te fizer chorar Chora no meu caro, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu caro, bebê Com ela é de tristeza e com mim é de prazer Chora no meu caro, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu caro, bebê Com ela é de tristeza e com mim é de prazer Chora, bebê Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Na sua parte nunca tem amor Melhor contar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento, a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando o seu coração também quiser ficar E eu não sei me sobrar pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando o seu coração também quiser ficar E eu não sei se sobrar pra ir pro motel Mas também pra namorar E até lá Pode me bloquear Chega mais, é na Tia Araújo Vem fazer essa comida Deixa comigo, Leandro Costa Sucesso novo Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Da sua parte nunca tem amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento, a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando o seu coração também quiser ficar E eu não sei se sobrar pra ir pro motel Pode me bloquear Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando o seu coração também quiser ficar E eu não sei se sobrar pra ir pro motel Mas também pra namorar E até lá Pode me bloquear Pode me bloquear Tiago nos teclados Renata Araújo E Léo Costa Simbora que é sucesso Eu tô pegando a mulher Pikachu, viu? Tá vendo aquela mina de amarelo Toma cuidado do shake pad Ela é conhecida como a mulher Pikachu E não dá mole pra qualquer um Mas eu sou cheio de lábia E chego junto Me arrumei e fui direto ao azul Aí não deu outra Ela caiu na minha A gente saiu pra dar fugidinha Tava toda arrumada A gente se pegando A minha popopa no teu peito Deslizando Fui pegar no peitinho? Não pode Fui pegar no bumbum? Não pode Por que não pode? Porque dá choque Eu tô pegando a mulher Pikachu Dá choque, dá choque, dá choque, dá choque Não pode pegar nem no peito, nem no bumbum Dá choque, dá choque, dá choque, dá choque Eu tô pegando A mulher Pikachu Vai! E o nome dele é Jorge Eu não sei, claro! Sua! Ela vem daquela mina de amarelo Toma cuidado do shake pad Ela é conhecida como a mulher Pikachu E não tá mole pra qualquer um Mas eu sou cheio de lábia e chego junto Me arrumei, fui direto ao azul Aí não deu outra, ela caiu na minha A gente saiu pra dar fugidinho Tava toda arrumada, a gente se pegando A minha popopa no teu peito deslizando Fui pegar no pedinho? Não pode Fui pegar no bumbum? Não pode Por que não pode? Porque dá choque Eu tô pegando a mulher Pikachu Dá choque, dá choque, dá choque, dá choque Pode pegar, nem no peito, nem no bumbum Dá choque, dá choque, dá choque, dá choque Eu tô pegando a mulher Pikachu Puxa, que é sucesso? 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 Posto de lavagem ou canduga Jogando sacados Renata Araújo Leandro Costa Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha pata E já ligou preocupado É que agora eu só pensei em você Não é que eu seja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Não durmei de conchinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Com a sapato juntos Conta que já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração espera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração espera Em nome de Lucas Palmo Agora quem faz o bar da carne Araújo Chico da Verdura Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha pata e já me ligou preocupado É que agora eu só pensei em você Não é que eu seja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Não durmei de conchinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Com a sapato juntos Conta que já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração espera Eu tô com pressa Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração espera Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera O racharinho dota Chega mais um sucesso novo Estou há mais de duas horas, ensaiando uma recaída O número já tá na tela, é só apertar o deixe que liga Me vê, uma das almas da minha vida, da melhor que você tem Pra ver, se com inspiração eu te paro, ela vem Ou empurrãozinho que falta, iaiaia Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é assim O importante é que ao vivo você me chama de bem sim Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é assim O importante é que ao vivo você me chama de bem sim Tô há mais de duas horas, ensaiando uma recaída O número já tá na tela, é só apertar o deixe que liga Me vê, uma das almas da minha vida, da melhor que você tem Pra ver, se com empurrãozinho eu te paro, ela vem Com empurrãozinho que falta, iaiaia Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é assim O importante é que ao vivo você me chama de bem sim Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é assim O importante é que ao vivo você me chama de bem sim Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é assim O importante é que ao vivo você me chama de bem sim Atende aí, você tá recaída, tá ligando aí Eu não tô nem aí, que salgou meu nome assim Que importante é que alguém você me chama de bem-fim Eu cheguei no seu clássico, Nata Araújo Leandro Faça, Alvi Eu tentei me entregar a outro alguém Mas se bem me beijar igual a você Deveria existir um manual Esse mundo como faz pra esquecer O primeiro passo era não beber O segundo deletar seu celular O terceiro eu nem acabei de ler Abra a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar sua cama Igual você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Eu quero bagunçar sua cama Igual você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Alô galera que faz o bar da carneira O racharinho toca Amaral de Valença Eu tentei me entregar a outro alguém Mas se bem me beijar igual a você Deveria encamar um manual Encerrando como faz pra esquecer O primeiro passo era não beber O segundo deletar seu celular O terceiro eu nem acabei de ler Abra a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar sua cama Eu quero bagunçar sua cama Igual você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Eu quero bagunçar sua cama Eu quero bagunçar sua cama Igual você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Eu quero bagunçar sua cama Igual você fez com o meu coração Vou descontar na sua boca essa decepção Vira a trilha, joga nos teclados Fala galera que faz o que que amar Gostinho do Thiago do Cé Clás Leitado do Diário do Pote Aquele novo sucesso ao fim Não olha mais, embraguei Hoje eu briguei com o meu amor É madrugada e sou sozinha Sem os carinhos de quem tanto amei Não olha mais, embraguei Hoje eu briguei com o meu amor É madrugada e sou sozinha Sem os carinhos de quem tanto amei E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra vez embragada Se a mora manda nada Sem ter pra onde E o meu amor já vai fechar Eu tenho que sair Outra vez embragada Se a mora manda nada Sem ter pra onde É receba, amados Gostinho do Mago do Cé Clássico Não olha mais, embraguei Hoje eu briguei com o meu amor É madrugada e sou sozinha Sem os carinhos de quem tanto amei Não olha mais, embraguei Hoje eu briguei com o meu amor É madrugada e sou sozinha Sem os carinhos de quem tanto amei E o bar já vai fechar E eu tenho que sair Outra vez embragada Se a mora manda nada Sem ter pra onde E o bar já vai fechar Eu tenho que sair E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra vez embragada Se a mora manda nada Sem ter pra onde E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra vez embragada Seu amor manda nada, sem terminar de ir Alô Arnaldo, traduções, são Joaquim da Barra E vem chegando mais um sucesso Tiago dos Teclados, entra hoje Sou do tipo que não vai na boca, é muito melhor, é fazer Se duvidar eu mostro pra você, que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E eu, eu vou fechar o teu pescoço de vaca, garanto que tu as pernas ficam, vamos quando terminar Novinha, novinha Deixa eu te chamar de meu amor, deixa eu sentir o teu calor Já que a nossa vibe combina, vou tá ligada que tu faz ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor, deixa eu sentir o teu calor Já que a nossa vibe combina, vou tá ligada que tu pode ser só minha Puxa que é sucesso Em nome de Fagner Porto, Júlio Porto, os meninos de qualidade, aquele abraço Sou do tipo que não vai na boca, é muito melhor, é fazer Se duvidar eu mostro pra você, que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E eu, eu vou fechar o teu pescoço de vaca, garanto que tu as pernas ficam, vamos quando terminar Novinha, novinha Deixa eu te chamar de meu amor, deixa eu sentir o teu calor Já que a nossa vibe combina, vou tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor, deixa eu sentir o teu calor Já que a nossa vibe combina, vou tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor, deixa eu sentir o teu calor Já que a nossa vibe combina, vou tá ligada que tu pode ser só minha Mais um sucesso aí pros vaqueiros Alô, galera da vaquejada A porfeição tomou o coração, dona venceu Na disputa dos mais bons, a sua que perder foi eu Até o foi que é pesado, na faixa foi campeão Mas na falta essa mulher de moleza foi ao chão Ela me algepou com as lástas do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração desse vaqueiro Tô livre, mas um amor me colocou na prisão De homem fui ferrado na cara pela paixão Ela me algepou com as lástas do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração desse vaqueiro Tô livre, mas um amor me colocou na prisão De homem fui ferrado na cara pela paixão O negócio bom e só enchendo e derramando, viu? Simba! A compensação tomou o coração, dona venceu Na disputa dos mais bons, a sua que perder foi eu Até o foi que é pesado, na faixa foi campeão Na faixa dessa mulher de moleza foi ao chão Ela me algepou com as lástas do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração desse vaqueiro Tô livre, mas um amor me colocou na prisão De homem fui ferrado na cara pela paixão Ela me algepou com as lástas do seu cabelo Ela me algepou com as lástas do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração desse vaqueiro Tô livre, mas um amor me colocou na prisão De homem fui ferrado na cara pela paixão Simbora que é sucesso É Tiago dos Teclados, Renato Araújo Pedro Costa no vocal Simbora que é sucesso Olha que eu moro na fazenda e vivo na cidade Vida de campo é boa, é só tranquilidade Quando chega sexta-feira, eu quero a curtição Quando chego na cidade, eu vou botando a pressão Olha que eu moro na fazenda e vivo na cidade Vida de campo é boa, é só tranquilidade Quando chega sexta-feira, eu quero a curtição Quando chego na cidade, eu vou botando a pressão Alô, mesaram, amém, no som Escuto um recado, a areia não tá lotada Mulher tá todo lado, a madeira tá no som O pé tá afiado e no suíque do gogó Meu repique descarado Meu exalamento, o som Escuto um recado, a areia não tá lotada Mulher tá todo lado, a madeira tá no som O pé tá afiado e no suíque do gogó Meu repique descarado Olha que eu moro na fazenda e vivo na cidade Vida de campo é boa, é só tranquilidade Quando chega sexta-feira, eu quero a curtição Quando chego na cidade, eu vou botando a pressão Alô, mesaram, amém, no som Eu vivo na cidade Vida de campo é boa, é só tranquilidade Quando chega sexta-feira, eu quero a curtição Quando chego na cidade, eu vou botando a pressão Alô, mesaram, amém, no som Escuto um recado, a areia não tá lotada Mulher pra todo lado, a madeira tá no som O pé tá afiado e no suíque do gogó Meu repique descarado Alô, mesaram, amém, no som Vai! O paredo tá lotado, mulher pra todo lado O paredo tá no som O pé tá afiado e no suíque do gogó Meu repique descarado Vem mais uma, negão Vai! Vai! Hey, tá na sua bola Push! É a massa da comunidade tranqueira Palmeirinha Santa Rosa Falei esse região, aquele abraço Antigamente no tempo do meu abô Pô, era arrastado, não tinha que dar alô Mas hoje em dia o forrozeiro tá assim Quando chega é pedindo mandalão aí pra mim Antigamente no tempo do meu abô Pô, era arrastado, não tinha que dar alô Mas hoje em dia o forrozeiro tá assim Quando chega é pedindo mandalão aí pra mim O balançando aqui só toca pozão Vai descendo, arrastando, balançando a multidão Essa é massa, vai tocar no paredão Gosta aí de alinho, como o ferrei do baião Vai! Sola, vai, sola! Aguajunão! Vai! Antigamente no tempo do meu abô Pô, era arrastado, não tinha que dar alô Mas hoje em dia o forrozeiro tá assim Quando chega é pedindo mandalão aí pra mim Antigamente no tempo do meu abô Pô, era arrastado, não tinha que dar alô Mas hoje em dia o forrozeiro tá assim Quando chega é pedindo mandalão aí pra mim O balançando aqui só toca pozão Vai descendo, arrastando, balançando a multidão Essa é massa, vai tocar no paredão Mostra aí de alinho, como o ferrei do baião Vai! 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 Vem, meu patrão Gilberto, aquele abraço! E essa toada é pra toda vaquera! Brama, carta ao pai Poxa Aguindo, Cé Clás, Renato Araújo Queria eu poder voltar à terra querida Beber meus amigos e minha família Mas o que fazer se a condição não dá Tenho que trabalhar duro, enfrentar os pesados Ganhar meu sustento e mesmo assim cansado Tenho a esperança de um dia voltar Alô! Tô indo acordeão, luzindo os teclados Alô, Arnaldo Produção Chama o Raquel! Queria eu poder voltar à terra querida Beber meus amigos e minha família Mas o que fazer se a condição não dá Tenho que trabalhar duro, enfrentar os pesados Ganhar meu sustento e mesmo assim cansado Tenho a esperança de um dia voltar Mas já faz alguns dias que eu penso em voltar Pro meu pé de serra, pro meu doce lar Pra terra querida que me viu crescer Alô, galera da fronteira Aqui todos correm perigo, até risco de morte Mas a fé em Deus é o meu passaporte Para em pouco tempo estar com você Pai, aqui em São Paulo é tudo diferente É difícil alguém dizer um oi pra gente Todos me conhecem, sabem quem eu sou Tem dias que fico pensando e de tanto pensar Lembrando de tudo e começo a chorar Tendo a lua foto que tem o doceiro Pai, os dias aqui passam rapidamente Já passando o tempo que a gente Vive distante sem querer Mas penso que logo em breve tudo vai melhorar Qualquer dia desse sem eu te avisar Eu e meus irmãos vamos lá e te ver Papai, eu quero te pedir um milhão de desculpas Porto de fechada e com tantas lutas Mas você não sabe é que eu cresci E Deus te busca de melhor aí pra melhorar E qualquer dia desse sem eu te avisar Quero te dizer graças a Deus cresci Papai, eu queria tanto rever a mamãe Ouvir ela dizer Filho, Deus te acompanhe E que Deus faça por onde for Tem dias que sonho com ela e com a gente E quando eu acordo o meu peito sente Uma mãe querida, um imenso amor Papai, eu vou finalizar Papai, todo lugar que a gente toca Somos aplaudidos e a galera gosta Agradeço a Deus a sons e a você Eu sei que as coisas são difíceis Mas nós somos só, somos cabra da peste Tenho certeza que vamos vencer Papai, eu vou finalizar Te desejo virtude Espero que essa caimbra encontre com saúde Confesso que estou morrendo de saudades De tudo e também de todos que aí deixei Um abraço aos amigos e a você, meu rei Eu desejo todas as felicidades De tudo e também de todos que aí deixei Um abraço aos amigos e a você, meu rei E eu desejo todas as felicidades O chupano está por meio Aqui no Céclas Renan para o Juliano Costa O Milão das Aquejadas Hoje eu vou poupada Beber cachaça com limão Para esquecer a mulher Machucou meu coração Hoje ela foi embora Eu vivo de bar em bar Dizem que o homem não chora Eu vou beber pra não chorar Dizem que o homem não chora Dizem que o homem não chora Eu vou beber pra não chorar Homem não chora Quem homem não chora Eu não vou chorar Vou afogar a tristeza Dessa bebedeira Na mesa de um bar Homem não chora Quem homem não chora Eu não vou chorar Vou afogar a tristeza Dessa bebedeira Na mesa de um bar Hoje eu vou poupada à esquina Beber cachaça com limão Para esquecer a mulher Que machucou meu coração Hoje ela foi embora Eu vivo de bar em bar Dizem que o homem não chora Eu vou beber pra não chorar Dizem que o homem não chora Dizem que o homem não chora Eu vou beber pra não chorar Homem não chora Quem homem não chora Eu não vou chorar Vou afogar a tristeza Dessa bebedeira Na mesa de um bar Homem não chora Quem homem não chora Eu não vou chorar Vou afogar a tristeza Dessa bebedeira Na mesa de um bar Cada copo de cachaça que eu bebo É pensando nela Tentando tirar essa dor Do meu coração E os olhos de trás E se me olhando Naquela janela Foi lá que começou A nossa paixão Tive que ir embora Pra outro lugar E os olhos de Larice Vi lágrimas rolar E os olhos de Larice Vi lágrimas rolar Passei muito tempo Distante Mas quando voltei Larice me esperando Jamais encontrei Ela estava com outro Iria se casar E os olhos de larice Não quiseram mais me olhar E os olhos de Larice Não quiseram mais me olhar Por isso amigo Não me ignore E nem me peça Pra eu parar de beber Pois a Larice Eu amo você Pois a Larice Larice Eu amo você Cada copo de cachaça Que eu bebo É pensando nela Tentando tirar essa dor Do meu coração E os olhos de Larice Me olhando Naquela janela Foi lá onde começou A nossa paixão Tive que ir embora Pra outro lugar E os olhos de Larice Vi lágrimas rolar E nos olhos de Larice Vi lágrimas rolar Passei muito tempo Distante Mas quando voltei Larice me esperando Jamais encontrei Ela estava com o outro Ela estava com o outro Pois a Larice Pois a Larice Eu amo você Pois a Larice Larice Eu amo você E é Tiago nos teclas Renata Hoje Leandro Costa Ao vivo Só lembrando que o telefone pra contato é 899-994-63-7035 899-9920-6931 Ou 899-99-9941-722 Leva a nossa banda aí pra tocar na sua cidade A ser o melhor das músicas Ao vivo Agradecer os nossos patrocinadores O Rachari e o Doca R Silva Modos Rosto de Lavagem Candunga Valença Fitness Academia Fala Carminha Araújo Alambolô Pré-Maldados Lima Chico da Verdura Cabo Moral Lela que faz quem que amar Lucas Falco Era da Tranqueira Era do Liza de Pedra aí também, viu? Lela que custe aqui no C-Class Agradecer os teclados Era da Massa e Fazenda Velha Era da Massa da Tranqueira Aparecida Meus amigos do Buritizão Que curte o Tiago nos teclados Era da Massa do Oriente Região Aquele abraço Meus amigos do Balco Vermelho Valença e Região Bom demais Só lembrando aí que o contato para a Shouts É 994-63-70-35 Ou 9920-69-31 Falar com o Tiago nos teclados 99900-53-44 Ou 994-21-72-12 Falar com o Renata Araújo Eita, furtão, chupa Cartiga, sanfoneira Eita, forrazão Forra dos bigudos Eita, furtão, chupa Eita, furtão, chupa